E aí galera, Alexandre Leps aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo de Monster Hunter Rise Dando continuidade aos nossos vídeos de builds aqui do canal Builds de progressão, aquelas builds ali que você pode fazer logo no início do endgame E também algumas builds já mais atualizadas de acordo com o update 2.0, beleza? Eu espero que vocês gostem, hoje vamos falar da Insect Glaive, já vai ajudar uma galera aí E fiquem ligados que vai ter outros vídeos também de outras armas aí no canal Lembro ainda que as nossas lives rolam lá na Twitch, segue lá LepsTV Tem os meus outros canais do YouTube também, o link aí na descrição, não deixe de conferir E é isso, se você quiser apoiar o canal, uma forma é se tornando membro ou sub lá no Twitch E realmente você vai estar ajudando demais meus amigos Dito isso então, vamos ao vídeo Bom meus amigos, vamos começar então pela build Que vocês podem fazer logo no início ali do endgame, tá? Então você já encontrou praticamente todos os monstros Você já consegue fazer uma build legal ali Finalizando o game A gente vai estar utilizando uma arma do Nargacuga Depois vou mostrar outras builds já mais atualizadas De acordo com o update 2.0, abriu bastante as possibilidades aí De armaduras, adornos e tudo mais Lembrando que temos outras builds No detonado que eu fiz Tem outro vídeo mostrando como pegar 100% de afinidade logo no início do rank elevado Então, sempre recomendo Dê uma olhada nesse vídeo Pois bem, a nossa build de início de endgame Para Insective Glavio Estamos utilizando a arma do Nargacuga Como sempre, né? Muito boa Questão de afinidade Aqui, capacete do Tsushi Remobra Ratalos nas luvas Escalda aqui, né? Dois níveis de exploração de fraqueza Vocês têm vídeo mostrando como liberar só essa parte aí no canal também E as pernas aí Do, no caso Do Hajang, tá bom? E aqui estamos utilizando Um amuleto Que tem um nível de exploração de fraqueza E um slot nível 2 É tranquilo de conseguir, né? Um com um, um nível apenas E mais um slot nível 2 Vou mostrar aí pra vocês também Aqui está a nossa Glaive Ela tem uma base de ataque 198 Afiação branca já Maravilhosa também 40 de afinidade, né? Afinidade é o que nos garante O ataque crítico, né? Então, é a probabilidade De acertar um dano crítico E um dano crítico Tira 25% a mais de dano Isso sem reforço crítico, beleza? Então, por isso é importante demais Manter a nossa afinidade sempre próxima Quanto possível 100% Beleza? Então, só na arma a gente já tem 40% de afinidade Ok? Eu coloquei aqui Ataque Boost Para aumentar ainda mais O nosso ataque da arma Isso no aumento de arma Que você coloca lá no ferreiro Snark Alucanid Que basicamente Ele é um quinseto Que ele sempre vai pegar O buff de ataque Ele é um dual color, né? Eu tenho um vídeo aqui no canal Falando sobre todos os tipos de quinseto Dê uma olhada Vale muito a pena assistir esse vídeo também Estou utilizando esse aqui Que sempre pega o ataque Independente da parte do monstro Que eu jogar Beleza? E aqui O nosso talismã Tem um nível de exploração de fraqueza E um slot nível 2 Que eu coloquei uma joia de ataque Então é bem tranquilo De pegar esse talismã aí também Finalzinho do jogo, né? Pelo menos um nível de exploração de fraqueza E mais um slot nível 2 É tranquilo Acho que praticamente todos vocês vão conseguir Essa nossa build Fica com as seguintes skills Ataque e boost no nível 5 Reforço crítico nível 3 Exploração de fraqueza nível 3 Resistência e atordoamento nível 3 Afiação rápida nível 3 A gente tem a Razor Sherp aqui Pra garantir um pouco mais De dano ali no nível branco Da afiação E basicamente é isso Tem um Wirebug Whisperer Que vem ali também Dá um reforcinho Para a Wirebug Tá bom? Então a gente vai falar um pouquinho mais Sobre isso agora O reforço de ataque no nível 5 Ele nos dá mais 6% de ataque E um bônus de 8 Reforço crítico Como a nossa afinidade está bem alta Bem próxima Ali do 100% Graças a exploração de fraqueza Que vai somar 50% Mais os 40% Ali a gente vai ficar com uma base De 90% de afinidade 90% de chance de crítico Então a chance de ativar o reforço crítico E nos garantir mais 40% de dano É bem alto Tá bom? Então colocamos aqui Reforço crítico no máximo Aqui tem os slots nível 1 Você pode colocar resistência a atordoamento Defesa Ou por exemplo Refeição grátis Entre outras Que te interessar Coloquei aqui a afiação rápida Que é muito bom também Para a gente estar sempre afiando Rapidinho E aqui tem o Razor Sharp Nível 2 Não deu para colocar ainda nível 3 Mas nível 2 Ele ativa Quando ele ativa Ele já garante aí Que a gente não perde a afiação Tá bom? Então isso garante Hits adicionais Antes que a gente precise Afiar a arma novamente Então já ajuda Nessa build inicial aí De início De endgame E tem o Waribug Whisper Também Que vai estender a duração Que você pode manter Um Waribug adicional Em 30% Tá bom? Quando você pega aquele Waribug adicional Já ajuda também Porque Aqui com a Glaive A gente tem aquele golpe Que a gente dá Uma estocada Que dá um dano Maciço E aquilo ali gasta Waribug Então você ter Essa skill aqui Já ajuda A manter Mais tempo Aqueles Waribugs Que você pega no mapa Então já ajudando Um dano Adicional bem legal Aqui as joias Então basicamente Na arma a gente vai ter Uma joia de ataque Aqui tem Uma joia De afiação rápida Mais duas Aqui na verdade É uma joia De resistência Atordoamento Mais uma joia de ataque Não temos nada aqui Porque ele já dá Dois níveis de exploração De fraqueza Mais duas joias De afiação rápida E uma joia de ataque Lá no nosso Talismã Basicamente Tá bom E uma joia também De resistência Atordoamento Dessa forma A gente Fecha aqui O nosso set Para início De endgame Podemos passar Para os nossos Sets mais avançados Antes de abordar O nosso próximo set Eu gostaria de mostrar Uma mudança Que você pode fazer Aqui também Colocando esse capacete Do barrot E aí você vai focar Em ataque máximo Então o ataque No nível 7 A gente vai perder Ali o Razor Sharp Que nos garantia Alguns hits extras Na afiação branca Mas você vai focar Em mais dano De ataque Como a gente tem O Speed Sharpening Que é a afiação rápida De certa forma Você consegue Tá sempre afiando Ali Rapidinho também A build Então é uma troca Que você pode fazer Um pequeno ajuste E já vai dar Uma mudança Também Na build Fica a critério De vocês Agora meus amigos Eu vou usar Como base Para a nossa Próxima build Vou supor Que você já tenha Conseguido pegar Um talismã Um pouco melhor Que tenha pelo menos Dois slots Nível 2 Tá bom Então eu estou Utilizando o que Eu tenho aqui Que ele tem Bainha rápida Mas bainha rápida Não é lá Muito útil Para o caso Da Insect Glaive Você pode pegar Algum outro Que tenha Dois níveis de ataque Dois slots Nível 2 Por exemplo Ou que tenha Prolongar poder Dois níveis De prolongar poder Dois slots Nível 2 Enfim O importante No momento É que você tenha Pelo menos Dois slots Nível 2 Para colocar Dois níveis De exploração De fraqueza E aí A gente pode Rondar um pouquinho A nossa build Tá bom Então vamos lá Basicamente Então estamos Usando a mesma Arma do Nargacuga Que tem um destaque Muito bom Na Glaive Tá bom 40% de afinidade Temos aqui O nosso Elmo do Barrote Peitoral Vaik Nos braços Ratalos Cintura Doanjaná Engote Greaves E usando Aquele Talisman Com dois slots Em build 2 No mínimo Beleza Aqui na arma É a mesma Como a gente já falou 40% de afinidade Nessa build Aqui A gente já tem 50% de afinidade Base Isso somado Com mais 50% de exploração De fraqueza Já chegamos No 100% De afinidade 227 De ataque Base Ali Basicamente As skills Ativas É Reforço De ataque 7 Critical boost Reforço Crítico 3 O que nos Exploit Exploração De fraqueza 3 Speed Sharpening 3 E aqui Temos dois Níveis De olho Crítico Que já Permite Ter Essa afinidade Base No 50 E dois Níveis De master Tort E ainda De brinde Dois Níveis De bainha Rápida Que não Ajuda Muito Aqui no Caso Da Glaive Mas Já é Alguma Coisa Também Reforço Reforço De ataque No nível 7 Vai nos Garantir 10% A mais Do atributo Ataque Mais um Bônus De 10 Reforço Crítico Como a Nossa Afinidade Está 100% Sempre Que a gente Acertar Ali O ponto Fraco Do monstro A gente Já vai Conseguir Um dano Crítico 40% A mais De dano Tá bom O Weakness Exploit Vai nos Garantir 50% De afinidade Adicional Sempre Que a gente Acertar Uma parte Fraca Do monstro Vamos Estar Sempre Voltando Aqui A nossa Afiação Rapidamente Com Afiação Rápida Dois Níveis De Olho Crítico E Temos Aqui O Master Touch Que Diferente Do Razor Sharp Infelizmente Eu ainda Não Tenho No Caso Um Talismã Melhor Ainda Por Exemplo Se Você Tiver Um Talismã Melhor Que Já Tem A Exploração De Fraqueza Nível 2 Mais Dois Slots Nível 2 Você Já Consegue Melhor Isso Aqui Já Consegue Colocar O Master Touch No Nível 3 Por Que Ele Vai Garantir Aqui 40% De Chance De Você Não Perder Sharpness Enquanto Está Ativo Isso Ajuda Demais A Garantir Hits Extras Né Se A Se A Conseguir Colocar No Nível 3 Isso Aumenta Para 80% Isso É Ótimo Né Meus Amigos Mas Na Build Com Talismã Que Eu Tenho Atualmente Eu Só Consigo Colocar Nível 2 Se 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 Tiver Talismã Melhor Talismã Nível God Com Dois Níveis Exploração De Fraqueza E Mais Dois Slots Meu Amigo Manda Bala E Já Coloca Master Tote No Nível 3 Beleza Dessa Forma Nossa Build Já Fica Brava E Já Garante Mais Um Poco De Dano Mais Alguns Hits Ainda Na Afiação Branca Com Master Tote Os Nossos Adornos Na arma Eu coloquei Uma Joia De Reforço Crítico No Capacete Outra Joia De Reforço Crítico E Uma De Afiação Rápida Aqui No Peitoral Uma Joia De Toque Mestre Reforço Crítico E Resistência Atordoamento Essas De Nível 1 Sempre Vai Ficar Mais A Critério De Vocês Tá Bom Se Você Quer Colocar Resistência De Atordoamento Resistência Por Exemplo Raio Veneno Enfim Vai Depender Muito Do Monstro Que Você Vai Enfrentar No Braço Uma Joia De Exploração De Fraqueza Na Cintura Uma Joia De Toque Mestre E Duas Joias De Afiação Rápida Na Perna Tem Uma Joia De Sem Recuo Que Você Pode Usar Para Não Tomar Dano Quando Estiver Jogando No Multiplayer Mas Também Fica Em Aberto Para Você Utilizar Outras Skills Também Como Por Exemplo Refeição Grátis Se Você Quiser Utilizar Defesa Enfim Fica Muito A Critério De Cada Um Também E No Talismã Duas Joias De Exploração De Fraqueza Bom Meus Amigos Dessa Forma A Gente Fecha Aqui O Nosso Vídeo Então Espero Que Vocês Tenham Gostado Espero Que Tenham Ajudado Se Com Alguma Dúvida Deixe Aí Nos Comentários Que Eu Estar Respondendo Não Esquece De Avaliar Com Like Zinho Aí Que Ajuda Demais E Um Comentário Também Para Ajudar No Engajamento Aqui Do Youtube Tá Faz Muita Diferença E Ativem O Sininho Para Não Perderem Os Próximos Vídeos Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Ver Vocês Então Um Forte Abraço Valeu E Fui Abraço Abraço Vídeos Abraço 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 Obrigado.